É esta a celda janela de Soror Mariano Algo Forado, ou a janela de Mérgula, ou das portas de Mérgula, uma vez que desta janela, no sítio primitivo onde ela se encontrava, 30 metros mais para lá, se via, perfeitamente, no século XIX, as portas romanas da entrada da cidade. Segundo a quarta carta de Soror Mariano Algo Forado, a religiosa que aqui viveu no século XVII e morreu no início do século XVIII, ela, nessa quarta carta, refere a esta janela, como a janela através da qual ela sentiu os efeitos do olhar do Chamili sobre ela. Portanto, o Marquês Chamili, na altura conhecido como Conde de Saint-Légé ou Conde de Chamili, portanto, parece que a destacou a ela, entre outras religiosas, que com ela olhavam para o exterior deste convento. E então, esta é a janela que está relacionada com essa história de amor, dessas cinco cartas, editadas em França em 1669, sob o título de Let Portuguesi, Rádio Itam François. E aí O título de Let Portuguesi, Rádio Itam François, Rádio Itam François.